Quando se fala em segurança de portaria em condomínio, a primeira coisa que vem em sua mente é um porteiro 24 horas, atento a todos os movimentos no local de trabalho e em sua proximidade. Certo, mas não é bem assim que funciona. Foi pensando nisso que a Scopios Monitoramento oferece o serviço de portaria virtual, que aumenta a segurança para seus usuários, praticidade e economia para o condomínio, reduzindo o custo de serviço em até 45%. Sistema de alarme e câmeras serão instalados no condomínio e são vigiados 24 horas por uma central de monitoramento. Este novo sistema oferece aos moradores acesso facilitado através de senha, controle ou biometria. Os visitantes e prestadores de serviço, ao chegarem no condomínio, entram em contato com o nosso operador, através do sistema de interfonia, para assim liberar ou não pelo morador a entrada do visitante. Após autorizado, o visitante é cadastrado por nossos operadores e assim liberado a sua entrada. Para os serviços de correio e entregas em geral, o zelador do condomínio fica responsável em receber o material, guardar e proteger até a chegada do responsável ou morador. Caso o sistema pare de funcionar, nossa central desloca de imediato um funcionário que fica de plantão, até que o problema seja resolvido. Tenha mais segurança e economia com a portaria virtual. Entre em contato com a Scorpios Monitoramento. Para maiores informações, visite nosso site, scorpiossjc.com.br ou pelo telefone 12 39 12 15 51. Scorpios Monitoramento.